Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariani, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Olha só como a Natália já está Bem melhor, né meu bem? Bem melhor, você é meu cabelo que tá bem balançado É, seu cabelo tá... Não, mas isso aí é que tem Isso é porque você tá ficando muito deitada Mas olha só, enfaixei o braço dela por cima agora A gente tava colocando por baixo, mas tava dando alergia, né? Sim, eu dei alergia da faixa É, aí o médico dela deixou a gente colocar por cima assim, dessa forma Aquela a gente já tá até desfiando, né? Mas tudo bem, porque esse negócio eu tenho que pregar direito depois Eu tenho que colocar direito, tá? Eu vou ter que sair agora Você tem que me abandonar, né? Não, te abandonar? Não Vou te deixar aqui um pouco Um pouco Sozinho Mas você sabe por que eu vou ter que fazer isso? Pra comprar remédio pra você É, você tá achando que eu vou lá pra quê? Pra ficar curtindo, pra dar um rolezinho, pra ficar de boa? Não, eu vou lá pra comprar um remedinho pra você Uns remédios que acabaram seus que eu tenho que comprar Um remédio É pra alergia Meu bem, você não pode ir comigo Você vai ficar andando, ficar movimentando, ficar coisando Aí acontece alguma coisa e você tropeça lá Não, não me dá Não, eu não sei de ficar em casa Ó, vamos fazer o seguinte Depois eu vou ver se eu pego você A gente vai de cá pra algum lugar, dar uma passeada Só pra você respirar puro Tipo uns 10, 15 minutinhos, sabe? Sei lá, às vezes a gente dá uma volta na lagoa e tudo mais E volta pra cá Toma água de coco Água de coco Vamos fazer isso amanhã? Amanhã? Ai, me deu vontade de fazer isso Eu só vou porque eu sei que você tá em casa já tem o quê? Quase 15 dias já que você tá em casa Sem fazer nada Desse jeito, não consigo nem abrir os braços direito Eu não posso, é o máximo que eu tenho que fazer É, porque assim, ela não pode mexer muito Mas ao mesmo tempo ela não pode ficar sem mexer muito Então, tipo assim A gente tem que ficar regrando certinho em todos os momentos que ela vai fazer Tô indo lá, vou lá, vou buscar seu negócio rapidão Inclusive, você não vai acreditar Eu aprendi a fazer mágica Você quer ver a minha mágica? Aham Então, se liga na minha mágica Você agora vai ficar muda Ficou muda? Não Então falhou Desculpa, tô indo Tchau Tchau Tô brincando, gente Era só pra vocês verem o poderzinho que eu tenho na mão Gente, deixa eu ir lá logo Porque senão a gente vai acabar atrasando, entendeu? Eu tenho que buscar esse remédio dela Antes de dar o horário dela tomar o remédio E se der o horário de tomar o remédio e ela não tiver tomado remédio Aí ela vai ter faltado de tomar o remédio E eu não vou conseguir comprar o remédio Se bem que eu vou conseguir comprar o remédio Enfim, meu bem Beijo, viu? Tchau Rapaziada, tô aprendendo umas coisas novas aí Que eu acho que vai ficar bem legal Inclusive, falando sobre as lives, mano Tô querendo fazer livezinha semana de novo, hein? O que vocês acham? Fazer aquela maratona semana de lives Mano, eu gosto demais de fazer live com vocês Jogando, tá ligado? Só que eu tenho que saber o seguinte Vocês preferem livezinha de RP ou de Stumble Guys? Comenta aí embaixo Que dependendo do tanto de comentário que tiver, eu faço Tá ligado? Então, ó Se tiver mais comentários falando de Stumble Guys Eu vou trazer mais lives de Stumble Guys Se tiver mais comentários falando de RP Eu vou trazer mais RP Então, mano Já começa a sua torcida aí, mano Se você quer RP no canal Comenta muito RP Se você quer Stumble Guys Comenta muito Stumble Guys Tomarou? Vambora lá comprar esse negócio logo Rapaziada, cheguei aqui em casa Já cheguei com os remédios da Natália e tudo mais Mas olha isso Cadê a Natália? Que era pra estar aqui, meu Deus do céu Meu Deus Olha onde ela tá Amor Oi Por que você tá no estúdio, amor? Porque eu tô arrumando algumas coisas Meu bem, você não pode ficar mexendo o braço desse jeito, não Eu tô mexendo um pouco Meu amor Não é pra você ficar... Você não aguenta, né? Ficar quieta? Não é Ela não consegue ficar quieta Você não pode Você tá com o braço todo em fachado Mas eu preciso mexer um pouco aqui Eu preciso... Tá, mas não precisa ficar mexendo no montador toda hora assim Não é preciso Tem quanto tempo que você tá aí? Tem quanto tempo que você tá aí? Desde quando eu sair? Cara, só pra você não mexer muito o braço Mas só pra você não mexer muito o braço Por favor Pode ser? Pode Com isso eu vou ali em cima rapidinho Meus cachorros Rapaziada Vou trola na talha Vou fazer o seguinte Eu vou fingir que eu fui lá em cima E vi Tipo assim Uns alienígenas, tá ligado? Uma nave espacial Que tá chegando e dominando aqui a nossa cidade Vou ver se eu consigo fazer um takezinho Dar uma editada rapidão E mostrar pra ela Pra ver se ela vai querer Porque ela não pode subir lá pra ver Ela não pode ficar subindo esses caras sozinha Então tipo assim Ela vai ficar doida pra subir Pra ver o que que tá acontecendo Só que ela não vai poder Então tipo assim Eu quero ver o que vai ser a reação dela Vamos lá Vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer Ó, vim aqui fora Inclusive os cachorros já vieram atrás de mim Onde eu tô indo E tão vindo atrás, ó Ai, que neném gotuzio Gente, ó Seguinte, crianças Eu vou trollar a mãe de vocês, tá? Então vocês não podem me atrapalhar Tem que dar tudo certo Pode ser? Você promete que vai me ajudar? E você, Mike? Promete que vai ajudar o papai? Então vamos lá Ó, vocês tão vendo que o dia tá lindo Entendeu? O céu O céu, claro E tudo mais Só que, mano Tá faltando alguma coisa De especial aqui, ó Vamos colocar o negócio aqui agora 3, 2, 1 e Pronto Agora nós temos aqui o quê? Uma nave espacial Tá vendo? Vocês podem ver que É uma nave espacial E ela tá Assim Meio que invadindo aqui O nosso cenário, tá? Vou fazer um takezinho aqui Vou colocar Sei lá Uma música de efeito Meio estranha Tipo uma nave espacial Que tá invadindo a cidade Meu Deus O que a gente vai fazer? Agora que eu já tenho Esse takezinho Da nossa espacial Eu vou Eu vou ir ali agora Vou ver se eu edito Faço algumas coisas Edições aqui Algumas coisas legais E vou levar lá Pra Natália Viva Vamos ver qual que vai ser a reação dela Olha só Rapaziada Eu já fiz o videozinho E já vou mandar agora Pra Natália, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar lá Pro WhatsApp dela WhatsApp mesmo Pra menos qualidade Mas não tem problema Manda o WhatsApp dela E vamos ver qual que vai ser a reação Olha só Eu mandei pra ela Mandei, Jaca Mandei Ué, ela não tá reagindo Será que ela sabe Que trolagem? Meu Deus O que é isso? O que é que foi? O que é que você fez? Você filmou Tá lá em cima Você não viu não? Eu te mandei o vídeo aí Não Tá lá em cima Tá em cima da avenida ali Eu não sei o que é Eu também me assustei Tá fazendo graça Não, é graça não Você viu o vídeo Você viu o vídeo Não tem como Isso é graça não Eu tô falando sério Tá ali Só que só dá pra ver lá de cima Sério, velho Tá bem Tipo, mais em cima Não, meu bem Você não pode subir não Vamos subir, amor Amor, você não pode subir, meu bem Deixa eu te falar Eu não sei por que Que tá acontecendo isso De verdade Melhor a gente ficar Sério, meu bem Melhor a gente abaixar Embaixo daquela mesa ali, ó Vamos ficar de boa, sério Porque eu não sei Que que é isso Eu não sei se isso é Do planeta Terra Se sei lá Eu não sei Que que é isso não, velho Pior que tá bem em cima, velho Não dá pra ver daqui Não dá pra ver daqui Não, isso tá muito estranho Não dá pra ver, meu bem Não adianta Você não vai conseguir ver Meu bem É pra lá de bebê Sério? É pra você ver Como você Tem que ficar quietinha Não pode trolar a falsa operada Eu levantei correndo, tá? Pois é, tá vendo Como que você tem que ficar preparada Deitada na caminha Tá vendo você Pra ficar preparada Pra qualquer coisa Que possa acontecer Tá vendo você Quem mandou você Contar mentira Eu não contei mentira Não, ficou legal o vídeo Pra falar A galera viu aqui no vídeo também A galera viu em tempo real Acontecendo Pra falar a verdade Você não gostou não? Não, eu odiei Enfim Foi trollada sim Ai, mano Enfim, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Foi um vlogzinho Com uma trollagenzinha no final Muito legal Espero que vocês tenham curtido Desse novo estilo de edição Aqui do canal Demorou? Vai ter muito mais disso aí Pela frente também Fechou? Tamo junto, rapaziada Em breve Vamos fazer live aqui Porque a Natália já tá ficando de boa Então vai ter live no canal de novo E é isso Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.